Vocês devem se lembrar de um caso que nós mostramos aqui no nosso SBT interior, uma menina de 4 anos que teve o braço quebrado após uma coleta de sangue. Foi em Rio Preto. Tá lembrado disso? Pois bem, Secretaria de Saúde da cidade se posicionou oficialmente sobre esse caso hoje. Repórter Carla Esquizato, ao vivo, tem as informações pra gente. Bom dia, Carla. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é. Agora, com esse laudo médico oficial em mãos, o secretário de saúde aqui de Rio Preto, o Denis Borim, disse que a criança apresentava um cisto ósseo, que deixa o osso frágil, bastante complicado, né? Qualquer apertãozinho ali que se dá pode vir a quebrar. E o que pode ter acontecido foi uma fratura patológica, ou seja, a fratura que ocorre porque o osso está fragilizado e pode se quebrar apenas com um pequeno impacto. Foi solicitado um exame de raio-x no dia que aconteceu tudo isso e foi comprovado, então, que essa menina tem esse problema ósseo, que pode passar imperceptível, quer dizer, os pais poderiam não saber o que ela tinha, parentes e também as enfermeiras que fizeram a coleta de sangue no dia que ela fez a coleta, né? Foi remarcado, então, pro dia 8 de janeiro, uma consulta com o ortopedista pediátrico do hospital de base que vai fazer uma avaliação geral pra aí continuar com os cuidados com essa criança, viu, Casa Grande? É, um assunto delicado, né? Porque a mãe fica assustada quando recebe a notícia, né? Aí começam a difundir as informações ali, muitas versões começam a aparecer. Então, é importante mostrar esses dois lados da história. Por um lado, a mãe, no primeiro momento, como a Carla falou, acreditava que era, então, a equipe que tinha feito ali um excesso de força com a criança, mas agora confirmou que ela tem uma doença, né? Então, a doença nos ossinhos da criança que provocou aí esse problema. É importante, né, Carla, trazer informações pra quem tá em casa, porque às vezes, você que é mãe, muitas mães que acompanham a gente, às vezes não sabem que o filho tem algum tipo de probleminha e acabam descobrindo da pior maneira possível, como foi esse caso, né? Por isso que é importante fazer o alerta. Vamos continuar acompanhando, viu, Carla? Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.